Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um pouquinho do nosso dia Hoje é terça-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados As crianças estão em casa, plena terça-feira E eu acredito que eles não vão pra escola tão cedo Porque eu acho que o Gustavo tá com conjuntivite E aí a gente vai levá-los ao hospital Então se um não vai, o outro não tem como ir pra escola, né? Porque é só eu pra levar E vou mostrar pra vocês agora como que tá o olhinho dele Então lá vamos nós para o hospital Primeira vez esse ano Filho Olha gente, o olhinho dele tá vermelho Mas ontem à noite saiu muita remela O Ricardo foi lavar o rostinho dele E saiu remela atrás de remela Então a gente acredita que é conjuntivite mesmo E aí ontem à noite o olho dele, na hora que ele foi dormir O olho dele tava fechadinho, não conseguia nem abrir O esquerdo E aí o Matheus Filho, tem que colocar pra carregar A mamãe vai colocar pra carregar, tá? E o Matheus, eu não sei se é por conta que ele vê o Gustavo fazendo isso Assim, reclamando o olho Aí ele começa a reclamar do olho também ontem Então vamos os dois para o hospital Vou só dar café da manhã pra eles E aí a gente já vai, né? Café da manhã É, meu amor, café da manhã Boa dia, vovó Maria Vovó Maria É, meu amor, véi, meu amor de средeH Premier e mude Boa dia, meu amor de средeH Se ama o Gigi, se ama o vovô Bito, se ama o Gigi. Peça o vovô, vovô Bito, peça o Gigi, peça a vovô Maria. Se ama o Gigi, se ama o vovô, se ama o vovô Maria, se ama o vovô Bito. É que a dona é a Ligi, não, é! É, é que a dona é a Ligi, não, é! Mãe, é que a mãe é a Ligi, bom! Bom dia, Gugu, bom dia, Tete, a vovô ama vocês, Deus abençoe, boa escolinha! Vocês melhoraram? Enquanto eles estão tomando café, vou dar uma organizada nessa louça, lavar, Como a gente vai sair, já deixar tudo organizadinho e bonitinho. Música Tchau, tchau. Bom, acabei de fazer meu cafezinho, eles estão comendo ainda ali, agora eu vou arrumar a cama deles. Seu café, meu amor! Estão bebendo Yakult. Vou tomar meu café. Ai gente, que delícia, né? Enquanto isso eu vou dobrar aqui e deixar tudo organizadinho pra gente poder ir. Aproveitar enquanto eles estão comendo ainda. As crianças ainda estão comendo, agora estão comendo banana. Vou passar o tônico. E passar o protetor solar. Gente, a maria é cheia. Ô, tira a pão! Nossa, que escuro, né? As crianças estão aqui. Levaram o lixo pra deixar já lá. Na frente. Ô, tá escuro aqui, não tá? Cadê a luz desse elevador? Tá lá! É ali pra dentro. Matheus. Não. Não. Um... Um... Vai, Gustavo. Tira o pepê, filho. Vem. Toga o gulô. Toga o gulô. Toga o gulô. Toga o gulô. Lá, 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 lá. O senhor é o gulô. Um pimpê, um pimpê. Toga o gulô. Mostra pra mamãe aqui. Amado. Vai, pô, lá. Ai, pô. Toga o gulô. Toga o gulô. Foi o homem Só a vovô Vem colocar o reloginho também Ai que linda Tá igual o papai O relógio do papai Para de correr Olha lá o desenho Passando a galinha pintadinha lá Olha lá em cima Que legal Meu Deus, nem doente Que os moleques param Mas com a Joutier Beach Nem deixa a criança mal Você deixa com o olho incomodado Vem sentar aqui No Sábio Mateus Vocês ficam correndo Pra cá Pra cá Eu vou levar vocês pra casa Senta aqui agora Um Dois Aqui passa É, só vediar Vocês não pararem Vai tomar injeção Vai tomar vacina Vai tomar vacina Tem que parar então Vamos lá tomar vacina Vamos lá tomar vacina então Então fica quietinho Fica quietinho Não vai precisar tomar vacina Vai tá quietinho? Ó, o Rugu já ficou quietinho Olha, dormiu Deixa eu ver se tá dormindo Dorme então Mas fecha a boca pra dormir Cadê o sono, Matheus? Ah, eu fiz sono Deixa eu ver o sono Cadê o sono? Olha aqui Cadê o sono? Cadê o sono? Cadê o sono? Vai, a mamãe vai cantar Agora você dança Brilha, brilha Estrelinha Quero ver Quero ver Vai Quero ver você Brilhar Brilha, brilha Eu quero ver Você Brilhar Vocês dois brilharam Vai, gira Não tem como escolher, filho Não dá pra escolher Vai, coloca e gira Gira Vai, gira Gira forte Gira Gira mais Gira mais Azul Já estamos aqui em casa Deixa eu atualizar vocês A gente foi na farmácia E aí Fica a dica pra vocês Ela pediu aqui São duas Duas Receitinhas, né Porque eu gostava E o Matheus Ela pediu Ou salsepe Ou maresis Não sei se é assim que fala Que é aquele negócio De colocar nariz Grandão Caramba Caramba Só que ela tinha falado também Ela colocou isso Na receitinha dos dois Só que ela falou assim Que daria pra fazer com soro e seringa Beleza E aí eu cheguei lá na farmácia Com essas duas receitas Aí comprei Uma caixinha Que é colírio Será que isso aqui Não, isso aqui é pra eles tomarem via oral Então eles vão tomar 5ml uma vez por dia Por 5 dias Aí a moça da farmácia falou assim Você vai querer dois? Eu falei Um só Dá pros dois Por 5 dias? Aí ela fez as contas lá pra mim, né Porque eu sou péssima de contas Aí ela falou Dá Eu falei Então vou levar um só Então tá Já economizei um Aí eu falei Moça Agora o outro é Esse maresis Que eu não sei o nome Falar Ouça o Cepjet Que é aquele O negócio bem grandão Assim Coloca o nariz Gente Eu sou E detalhe A pediatra tinha falado Compra um pra cada Porque, né Senão um fica passando pro outro Então cada um tem que ter o seu Aí eu fui lá, né A mulher me levou no corredor que tinha Ai, tem esse aqui Tá 49,90 Esse aqui 52,90 Aí eu pensei Tá, 49,90 é o mais barato Aí eu vou ter que comprar dois Só nisso Só nessa brincadeira De dois salsep Ia dar 100 reais Fora que tinha outras coisas Que eu iria comprar Tipo Esse remédio Que eles vão tomar vioral Colírio E aí eu falei Pra moça assim Moça Você me vende a seringa? Eu nem sei se foi cobrada a seringa Mas eu acredito que foi, né Porque nada nessa vida é de graça, né Ah, eu tenho que ver a notinha Não tá aqui comigo agora, gente Mas eu falei assim Você não me vê a seringa, então Porque dá pra ser com soro Lavar o nariz com soro, né Ela falou Dá Aí ela deu risada Porque viu que eu queria economizar Mas, gente Pelo amor de Deus, né Se dá pra economizar Vamos economizar Imagina comprar dois salseps 100 reais Fora os outros remédios E fora que Deixa eu atualizar vocês A pediatra falou Eu falei É conjuntivite? Aí ela falou assim Que aparentemente Parece que é uma alergia Então eu vou tratar eles Com isso Com essa receitinha Que eu fui lá comprar Com isso Durante dois dias Se não melhorar Durante esses dois dias Aí eu vou ter que entrar Com outro colírio Que já é um antibiótico Que aí ela já me deu A receitinha Então, ou seja Aí eu vou ter que gastar Mais ainda Então por que não Não economizar Num salsep, né Então fica a dica pra vocês Vocês não precisam comprar O rinossauro O salsep Essas coisas não Compram o soro Que é super baratinho Dois e pouco E aí compram uma seringa Que também Não sei se Eles Acho que eles vendem É que eu não vi Na notinha Mas certeza que vendem Que é super baratinho Também Pronto Já era Do que você pagar 49 no salsep, né Que no meu caso Seriam 100 reais Que um pra cada E aí daqui dois dias Não melhorou? Vou na farmácia de novo E aí eu compro Dessa receitinha Por que que ela já fez isso? Porque ela falou assim Pra você não ter que vir aqui No pronto-socorro de novo Gente, é plano de saúde É plano de saúde Mas tipo Meu, demorou tanto Tanto pra eu ser atendida Que Nossa, muita gente Mas enfim E ela foi bem ser humana Ela reconheceu Que demora mesmo Mesmo ser plano de saúde Demora Então ela falou Pra você não ter que vir aqui Ficar muito tempo esperando Pra ser atendida de novo Pra passar por consulta de novo Ela falou Então já vou adiantar Então Ela deu isso Que a gente vai tratar Como Alergia Não resolveu? A gente vai começar a tratar Como Conjuntivite Que aí já tá A receitinha de Conjuntivite Aqui também E também Já está o atestado Pro Gustavo e pro Matheus De conjuntivite Só o Gustavo tem O Matheus Provavelmente Ele tá reclamando De dor no olho Por conta do Gustavo Porque ela olhou Não tá nem vermelhinho O olho do Matheus Mas ela deu o atestado Pro Matheus também Porque ela falou Que se for Conjuntivite Conjuntivite Pega E os dois Como estão sempre juntos Unidos Grudados O Matheus vai pegar Então ela já adiantou Todo o meu lado Caso seja Conjuntivite Pra não ter que ir pro hospital E pegar receita E pegar Atestado Não Ela foi muito Muito legal Que ela já falou Não Toque isso Vai levar um monte de papel Mas isso vai adiantar A tua vida Você não vai ter que voltar Mais aqui no hospital Obrigada Então é isso Meus amores Vou encerrar esse vlog Por aqui Porque agora Vou começar a preparar almoço Dar almoço pras crianças Dar banho neles Tirar a nhaca de hospital E depois colocar elas pra dormir O Ricardo vai chegar Pra gente fazer o treino Do Home Fit Pra quem não sabe O que eu tô falando O link vai estar aqui No box de informação Do meu link Do link dos meus treinos Então a minha dica é Gente Cuidado Ah os remédios Eu falei Tem genérico Vai genérico meu bem E cuidado com esses negócios De rinossoro De spray De enfiar no nariz Que é tudo caro Então se você quiser Claro Se eu tiver dinheiro pra gastar Eu vou gastar Mas eu sempre fico pensando Poxa O meu é o dobro Então eu não iria pagar 100 reais Sendo que dá pra eu comprar Um soro de 2,90 E a seringa baratinha Pros dois Comprar uma seringa Pra cada Então a gente tem que ficar Muito esperta Porque se tem opção Mais barato Por que pagar mais caro Mas é isso Meus amores Graças a Deus Tá tudo sob controle Medicados Não se esqueçam De deixar um like Se inscrever no canal Que ainda não for inscrito Me sigam em todas as redes sociais Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri